Hello, eu sou Adriana Naclis e hoje eu vou listar pra você razões para você assistir Bridgetton. O romance de época envolvendo uma família da aristocracia londrina arrebatou os corações do público, que está sedento pela segunda temporada. Mas por que será que a série ganhou tantos fãs? Será que foi o seu enredo? Hum, não sei. Bora conferir as razões para você assistir Bridgetton. E a primeira razão é o romance clichê. Eu não sei vocês, mas eu adoro um bom e velho clichê. Eu sou fã assumida de comédias românticas e sempre me rendo a um bom clichê. O romance entre Daphne Simon ou Duke de Hastings começa quando ambos decidem se unir para fingir que estão flertando ou namorando. Ela pra encontrar o pretendente ideal e ele pra se livrar de qualquer possível pretendente. E como todo bom clichê, ambos acabam se apaixonando. E é nesse ponto que o drama começa a ficar interessante. E o segundo item da lista é a fotografia e figurino, que são pra lá de maravilhosos, gente. A primeira coisa que eu disse quando eu comecei a assistir a série foi o quanto a fotografia era maravilhosa. Seja quando os personagens estavam num parque ou num salão luxuoso. O cenário era sempre de tirar o fôlego. E o figurino também não deixava nada a desejar. Era sempre impecável. Os vestidos eram sempre deslumbrantes. E o terceiro item da nossa lista é a trilha sonora. Impossível não mencionar isso, né, gente? Afinal de contas, a série trouxe covers de vários artistas da atualidade, como Ariana Grande e Taylor Swift. E assim, ó, você não sabe que você precisava ouvir a versão cover de Thank You Next até você ouvir. Acredite em mim. E o quarto item, mas não menos importante, as cenas picantes. Uau, esse... Esse é o meu favorito. Enfim, apesar de Bridgerton ser um romance de época, a série tem muitas cenas com bastante vucu-vucu, se é que vocês me entendem. E conforme o romance entre o casal ia se desdobrando, a intimidade deles ia ficando cada vez mais intensa. E essas foram as minhas razões para você assistir Bridgerton. Se você já assistiu, me conta aí o que você acha, o que você achou da série, e se você não assistiu, corre lá assistir, que vale muito a pena. E aí